e a oração é a melhor arma que nós temos ela é a chave para o coração de Deus vejo nesse comentário do Padre Pio que ao mesmo tempo trata a oração como arma e como chave essa a vida nesta terra é uma batalha é preciso que nós combatamos o bom combate com a arma da oração só ela por outro lado é capaz de abrir o tesouro de graças do coração de Jesus pense nisso e pense muito sobre isso em nome da Padre e da Filho e da Espírito Santo que você sim ser o dado de Jesus e Maria porque você é boa a nota a todos e 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 Amém.